Jogador, imagina um campeonato de turno e retorno, onde os campeões de cada turno se enfrentam para decidir o campeão geral. Pela lógica, se o clube vence os dois turnos, automaticamente ele se torna o campeão, correto? Não no Rio de Janeiro. Já ouviu aquela famosa frase, no Rio de Janeiro tudo é possível? E de fato foi. No vídeo de hoje eu vou te mostrar a situação bizarra que aconteceu em um campeonato carioca. Roda a vinheta! Fala Jogador, beleza? Guilherme Senna passando rápido por aqui para te contar uma história no Mino Bizarro. No campeonato carioca da série B1 de 2021, famosa terceira divisão do Rio, o time do Pérolas Negras foi campeão dos dois turnos, mas tanto o título da divisão quanto o acesso não ficou com erro. Quer entender como essa proeza foi capaz de acontecer? Ah, eu vou te explicar. Mas antes, jogador, deixa aquele like no vídeo, ativa o sininho aí para você não perder nosso conteúdo e se inscreve no canal. Isso nos ajuda bastante. Vamos de vídeo! O campeonato carioca da terceira divisão em 2021 foi composto de dois turnos. Na Taça Maracanã, o primeiro turno da competição, o Pérolas foi o segundo colocado no grupo A, eliminou o campo grande na semifinal, e na final após empate em 0x0 venceu o Serrano nos pênaltis por 4x3, campeão do turno. Já na Taça Valdir Amaral, o segundo turno da divisão, o Pérolas novamente terminou em segundo no grupo A. Na semifinal, o Pérolas derrotou o Olaria e foi campeão em cima do Serra Macaense, novamente nos pênaltis após empate em 1x1 no tempo normal. Fala aí, jogador! Pela lógica, quem seria o campeão e promovido para a segunda divisão? O Pérolas Negra! Mas o regulamento desse campeonato deu uma rasteira na lógica. O time campeão e promovido foi quem? O Olaria! Pérolas Negra! Pérolas Negra! Aí você tá se perguntando, como assim o Olaria? Você nem citou ele no vídeo direito? Ah, jogador, eu vou te explicar. No primeiro turno, o Olaria terminou em terceiro no grupo B e nem se classificou para as fases finais. No segundo turno, liderou o grupo B, se classificou para as 100 finais, mas foi derrotado pelo próprio Pérolas Negra. Sabe o que é engraçado? O Olaria sequer disputou uma final dos dois turnos. Essa façanha foi possível devido ao regulamento da competição, que prevê que o time campeão dos dois turnos enfrente o líder geral da competição. Acontece que mesmo o Pérolas vencendo os dois turnos, ficou em segundo na classificação geral com 19 pontos. O líder, você já deve saber quem foi, né? Isso mesmo, o Olaria com 23 pontos, somando os dois turnos. E aí, jogador, você já sabe, né? O script estava montado para o impensável acontecer. E ele aconteceu. No jogo da ida, o Olaria venceu o Pérolas por 1x0 e na volta, o empate em 2x2 garantiu o título e o acesso ao Olaria Atlético Clube. Pois é, jogador. O Pérolas venceu os dois turnos, mas quem levou no final foi o time que sequer disputou uma das finais de turno. E jogador, não pense você que essa bizarrice acontece só em divisões de acesso, não. Isso já aconteceu no mesmo Rio de Janeiro, na primeira divisão. Em 2018, o Flamengo foi campeão da Taça Guanabara, primeiro turno do Carioca. E o Fluminense, o campeão da Taça Rio, segundo turno. Porém, devido a um regulamento igualmente maluco, Flamengo e Fluminense disputaram uma semifinal com o Botafogo e Vasco, respectivamente. Ambos foram eliminados e Vasco e Botafogo, que não venceram nenhum turno, fizeram a final, onde o Botafogo sagrou-se campeão nos pênaltis. Este, inclusive, foi o último título carioca do clube. Agora comenta aí, jogador. O que você faria se fosse atleta ou torcedor desses times? Ganha, mas não leva? Que bizarro esses regulamentos cariocas, não é mesmo? E sabe o que é pior, jogador? Os próprios times geralmente assinam esses regulamentos. É brincadeira, não é mesmo? Pois é, se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí pra gente, ativa o sininho e se inscreve aí no canal. Até a próxima, jogador!